Três Lagoas tem registrado um aumento no número de queimadas. Houve um aumento de 72% no número de incêndios e queimadas aqui na nossa região. A reportagem é do Sidney Cardoso. Calor extremo, tempo seco e o ar contaminado por fumaça. Situações que dificultam o dia a dia de quem mora em Três Lagoas. Mas o que provoca tudo isso? Não temos todas as respostas, mas uma coisa é certa. Aquele vizinho que coloca fogo no lixo, a pessoa que descarta objetos inflamáveis na beira da estrada ou até a fogo em áreas de vegetação, certamente estão contribuindo para esses problemas. Situações como essas que acontecem perto de nós, infelizmente, muitas vezes não fazemos nada. Nos últimos dias, Três Lagoas registrou uma série de queimadas em vegetação em menos de 24 horas, algumas ocorrendo simultaneamente. As chamas atingiram tanto áreas urbanas quanto rurais, incluindo região da Segunda Lagoa e fazendas. De acordo com dados do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, entre janeiro e setembro de 2024, Três Lagoas registrou 274 ocorrências de focos de incêndio em vegetação, tanto na área urbana quanto na área rural. Esse número representa um aumento de 72% em comparação ao mesmo período do ano passado, que registrou 159 casos. Os incêndios florestais e outros tipos de queimadas podem causar diversos danos ao meio ambiente, destruindo a biodiversidade e matando plantas, animais e micro-organismos essenciais para o equilíbrio ecológico. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, Reinaldo Cândido, o meio ambiente é o principal prejudicado pelas queimadas. O número esse ano assustou a gente, né? Na questão dos incêndios, de danos, é mais danos ao meio ambiente mesmo. A grande maioria deles não tem vítimas, não tem vítimas humanas, nem vítimas animais, né? Mas a gente sempre tem muitos danos ao meio ambiente. Segundo relatos de moradores, há suspeitas de que as queimadas tenham sido criminosas. Mas até o momento, ninguém foi preso ou responsabilizado. A polícia segue investigando os casos.